0 a 0, Botafogo e Paissandu, olha o Paissandu chegando, olha o Paissandu tentando, olha o Paissandu tentando, olha o Paissandu chegando, a bola está com o Tavares na trave, na trave, quase o primeiro do Papão, olha o Papão pressionando, a tentativa do Paissandu pode ser agora o primeiro, passou por todo mundo, olha a sobra, Walter tirou, chute cruzado, eu confesso que eu vi essa bola lá, lá, lá dentro, a bola passou muito perto, para onde apontou o nariz, mandou, olha o Botafogo, chute forte do Leomir, de São Paulo, de Campinas 5, São Caetano 3, Guaratinguetá 2, o Duque de Caxias do Rio 1, olha só, olha o Pikachu, lá vai o Pikachu, a cabeçada, e ele pode até adiantar mais, porque o jogo está todo pelo lado direito, o Pikachu está difícil de jogar aqui, o Pikachu, o Pikachu na trave, de fora é fácil, porque a gente fica falando aqui também, olha o Paissandu chegando, olha o Paissandu, é o gol, faz, 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 perdeu o Paissandu numa defesa, com muita sorte do Genivaldo deixando a perna, jogou uma falta a favor do Botafogo, vai ser alçada na área, vai ser levantada, a zaga do Paissandu se adianta um pouquinho, olha, perdeu mais uma chance, no meio de dois, a tentativa feita por parte do Paissandu, lançamento feito, olha o Paissandu chegando, vai ser o primeiro agora, perde mais uma grande oportunidade, a equipe do Paissandu, forte, boa jogada do Chapinha pelo meio, boa defesa do Paulo Rafael, olha o papão, cruzamento rasteiro, chegou tirando o Isaías, tirou mal, olha o Paissandu de bicicleta, que jogada bonita, que defesa do Genivaldo, que bicicleta maravilhosa, hein, Jorge Ramos? Uma beleza de jogada, olha aí, novamente, né, o goleiro foi muito bem na bola, porque a bicicleta foi plástica, bonita, né, despachando, o Ayrton queria a bola, despachou, acabou dando certo, deu um bom passe, hein, olha o Paissandu chegando, primeiro, segundo, que jogada bonita do Camisa 10, Rafael Tavares, olha o Belo chegando, olha o Belo chegando, olha o primeiro, a tentativa, perde o Botafogo, a chante Chapinha, deixou o Leomir na cara do gol, lançamento feito na esquerda, Chapinha por ali, olha, toque de bola, de frente pro gol, pode arriscar, Botafogo limpando, é o primeiro, rapaz, 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 olha o cruzamento, curtinho, toque curto, a tentativa do Tavares, a cabeçada, o primeiro, que defesa do Genivaldo, a pressão do Papão, que defesa do goleiro Genivaldo, lá vai o Paissandu, lá vai o Papão, pressionando, buscando o primeiro, cruzamento, gol do Papão, do Paissandu, e fez o dele, olha só, é o chute cruzado, não foi nem cruzamento, repare só, acho que ele chutou e o Lima, aí não tinha Genivaldo que desse jeito, você viu levantar a cabeça de frente, olha só o Chapinha, sai o mau goleiro, seu mau goleiro, seu mau goleiro, gol do Botafogo, gol do Belo, a saída do goleiro do Paissandu, o Paulo Rafael, acabou matando por completo, Isaías de cabeça, fez o gol, empatando a partida, tudo igual em Castanhal, no modelão, a saída do goleiro do Paissandu, o Paulo Rafael, acabou matando por completo, Isaías de cabeça, fez o gol, empatando a partida, o Paissandu vai desempatrar, vai desempatrar, Lima limpou o segundo, perdeu, 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 e fechou o tempo, fechou o tempo, olha lá, fechou o tempo, se o Apo não botar dois ou três para fora, olha lá, olha lá, acho que é o Walter, esse é o Walter, me parece o Walter, não leva nada, não leva nada, Walter, vai para a zaga, não leva nada o negócio, vamos ver a jogada? Olha, o Paissandu botou o pé um pouco, foi por cima, foi por cima, e depois tentou dar um ponto à perna. E o árbitro termina a partida, 54 e 50, um para o Paissandu, um para o Botafogo.